Pessoal, agora eu estou conversando com o seu Vildes, que é o responsável técnico da equipe que está fazendo a instalação. E uma coisa que vocês já me perguntaram, o que fica mais barato, Franz, fazer a estrutura de madeira ou metálica? Seu Vildes, o senhor que é especialista aí na parte metálica, fica mais barato fazer a de madeira ou a metálica? Não, hoje os preços estão iguais, porque o valor se equipararam, tanto um como o outro, então não tem mudança de valores não. No material, sendo madeira ou a estrutura metálica, fica mais ou menos a mesma coisa? Fica a mesma coisa, inclusive mão de obra também. Mão de obra também? O custo benefício está aqui parado. Então pessoal, é isso aí, telhado assim, com telhado embutido, conforme o senhor Vildes falou, a madeira e a estrutura metálica, o aço, ele está caro, os dois estão caros, então está equiparando os preços, mão de obra é a mesma, equiparado também, e a qualidade. O pessoal pergunta assim, a madeira ela sela e tal, depende muito de quem faz, né senhor Vildes? E a vantagem fazendo a, cobrei com a Brasileiro, mas fazendo a Ferrari, o que acontece? Não cede, você pode ver que aquele ponto de apoio nem encostou na laje ainda. Exatamente. Parafusa ele aqui na, na, na terça de, na terça metálica, ela já fica vedada, parafusada, é isso aí. Você estava me explicando sobre esse parafuso, que ele é, ele é brocante, já é próprio para entrar na chapa, já fura o ferro e já fica, já fura o ferro e já deixa a telha vedada. Já deixa fixado lá mesmo, vedação, borrachinha. Então ela é resistente, ela não vai selar de forma alguma, como você olha por aí, você vê algum telhado de madeira que está acedendo. Às vezes, pessoal, o telhado de madeira, ele com o tempo, ele começa a ceder, né? A madeira, ela cede, porque a madeira é mais mole. A ferragem não, a ferragem é torta. Pessoal, vou descer do telhado aqui, vou deixar a galera trabalhar. O pessoal está chegando o aço aqui, instalando as telhas lá. Está mandando nós embora. Mandando, é isso aí, o pessoal está chegando aqui perto do beiral, está mandando a gente embora. Estamos instalando aí, pessoal, as telhas da Brasilite, para fusão brocante ali, ó. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, curta e já sabem, tudo da Vildes, estrutura metálica vai estar na descrição desse vídeo aqui. Valeu, pessoal, seu Vildes, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado aí para vocês, show de bola, um abraço. Fui. 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 Obrigado.